E o que fazer, então? Senhoras e senhores senadores, não contamos mais com os sete anos para realizar os preparativos. Temos, na melhor das hipóteses, apenas 36 meses. Não haverá tempo hábil, certamente, para realizarmos as mudanças estruturais que o setor precisa e que, aliás, foram apontadas em audiência pública realizada em maio do ano passado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, ocasião em que estiveram presentes as maiores autoridades brasileiras no assunto. Naquela audiência, foram detectados como principais problemas do setor aéreo nacional, primeiro, a falta de planejamento, segundo, gestão anacrônica dos aeroportos, terceiro, normas inadequadas e confusas, quarto, concorrência predatória por parte das grandes empresas aéreas, quinto, falta de investimento público em forma de subvenções às rotas deficitárias, entre outras, o que outros países fazem. Precisamos, então, no longo prazo, repensar o modelo de gestão do setor aéreo, que, no meu entendimento, é um modal estratégico para o Brasil. Somos um país de dimensões continentais, onde o transporte aéreo desempenha papel fundamental na integração e no desenvolvimento das diversas regiões, seja no transporte de cargas, seja no transporte de passageiros. Se quisermos ser um dos principais players globais, não podemos nos dar ao luxo de conviver com aeroportos precários e mal gerenciados. De acordo com especialistas na matéria, nossos aeroportos são administrados de forma burocrática quando deveriam ser como verdadeiros centros de negócios autônomos que atuem como identificadores, fomentadores e catalisadores de oportunidades de negócios, de atividades sociais e culturais e de desenvolvimento tecnológico para o setor. Isso tem a...